E este vídeo tem como parceiro a Upsportsbet, a casa de apostas esportivas que mais cresce no Brasil. O link tá na descrição e no comentário fixado, então não perde tempo e já faça seu cadastro. E aí, marombada, suavidade, quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo da maromba e me dar aquela força? Então se inscreve aqui embaixo. E antes de iniciar o vídeo, aquele recadão lá da madrugão. Se você aí tá precisando de suplementação, corre lá na madrugão e usa o meu cupom NL. Sem mais enrolação, ontem, como vocês sabem, eu estive lá no Muscle Contest São Paulo fazendo a cobertura. E eu troquei aquela ideia com o Gnomo, a Molde no Pro e Gabriel Zancanelli. Dá uma olhada aí. Aqui ó, com as feras de novo. Primeira vez não deu certo, mas agora vai dar. Tô aqui com o Gnomeira, que vai subir daqui 10 semanas, Gnomo? Daqui 10 semanas. Horse Power Show, galera. Como que tá a preparação? Mano, a preparação tá top. Correr aí alinhando daquele jeito. Tô com expectativas muito grandes. Eu tenho certeza que vou mostrar algo bem surpreendente. Eu vejo suas atualizações e tá cada vez mais insana, hein? Tem uma palhinha pra nós, hein? Pela braçaria só, tô vindo. Aqui tá, hein? Começou na vinha, começou na vinha. E tá aqui, ó, o gigante da Classic, nosso maior Classic do Brasil, Ramon Dino Pro. Diz aí, Ramon, como é que tá o off? Tá insano ou não tá? Tá insano, começamos agora o off. Começamos a ganhar fez agora. Mais tarde que eu tenho tempo com o Vitão. Espero que vocês acompanham lá no meu canal. O cara aqui, duas semanas atrás, ele não tava tão grande assim, não. O off tá dando efeito, hein? É um spin-off, hein? O que que tem na água do CT? Conta pra gente. É segredo. Valeu. Obrigadão, hein? Fala aí, galera. Tô com a fera aqui. Gabriel Zancanelli, mais uma vez. Cara, o que que aconteceu lá no palco que você foi lá, sacou pro Ramon e ninguém esperava nada? Não, a gente falou ali atrás, cara, vamos fazer uma parada na hora pro campeão aí, tudo, vamos sacar do lado dele, fazer um duplo bíceps. O Ramon também sempre à disposição pra fazer e a gente foi, cara. Ficou bem legal, né? Ficou? Deu visualização pra caramba lá no meu canal. Estourou. Estourou. Mas me diz aí, a Expo, como tá a preparação? Cara, a preparação tá bem tranquila. Tipo, apertado do jeito que tem que tá, né, pro tempo. Já comecei a sentir o cansaço a partir da sexta, faltando seis semanas. Mas, cara, tô gostando muito do físico. Eu não tô perdendo volume rápido, tá segurando mais densidade, mais maturidade muscular. Então, é o que a gente teve de feedback dos hábitos do ano passado, a gente tá trazendo esse ano. Cara, o shape tá insano, todo mundo viu ali, batendo ali, arregaçando de verdade, pra um cutting, né, que já tá já na fase final. Isso, isso. E tá confiante? Tô, lógico. Vagaminha. Valeu, galera. Valeu, galera. Quer dar uma palavrinha aí pra galera, Zan? Cara, como sempre, quando eu tenho essa possibilidade de dar a palavra pra galera, eu quero sempre agradecer a moral de todos, sua também, obrigado por também dar essa palavra aqui. Que isso. O prazer é tudo meu, né? Bom, quando eu puder falar com o pessoal, eu só vou agradecer, porque o que eu recebo de vocês, gente, eu só devo te agradecer mesmo, que é muito carinho, muito reconhecimento e pode ter certeza que o meu melhor vai ser dado pra representar bem vocês. Cara, deixa eu te falar mais uma coisinha. Você arregaçou no shape ali. É? A gente viu, todo mundo viu. Eu tenho um presente aqui pra vocês, da Book Cookies. Nossa! A galera da Book Cookies, que é o maior cookies que tem aí no mercado. Bonito. Se liga no tamanho, galera. É um presentão da galera ali. Presentado, presentado. Depois você dá uma moral pros caras lá se der. Com certeza, com certeza. Beleza? Obrigado. Valeu, Zantão. Tamo junto, mano. Bom, Arombada. Mas e aí, o que vocês acharam de Ramon Dino e Zanca sacados no palco? E Zanca, confiante para o Muscle Contest Brasil lá no Expo Super Show. Vocês acham que ele vai se dar bem por lá? Vocês aí, estão curtindo as entrevistas que eu ando fazendo? Semana que vem tem Correia Classic e depois eu sigo pro Expo Super Show. Então, se você tá curtindo, já me dá aquela moral e se inscreve aqui embaixo. Um grande abraço, Marombada.